Em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores da Polônia informou que autoridades de seu país estão prontas para enviar imediatamente e gratuitamente todos os seus jatos MiG-29 para a base aérea de Hanstein e colocá-los à disposição do governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Polônia solicita aos Estados Unidos que forneçam aeronaves usadas com capacidades operacionais correspondentes. A Polônia está pronta para estabelecer imediatamente as condições de compra dos aviões. O governo polonês também solicita que outros aliados da OTAN, proprietários de jatos MiG-29, ajam da mesma maneira. Segundo o político polonês, as aeronaves de combate serão enviadas a uma base aérea norte-americana na Alemanha. De lá, ficará a cargo do governo de Joe Biden repassar os caças. Até agora os Estados Unidos ainda não se pronunciaram, a respeito da decisão polonesa, em enviar os caças à Alemanha e deixá-los sob responsabilidade norte-americana. Ben Wallace, secretário da Defesa do Reino Unido, porém ressaltou que a ação poderá implicar em possíveis retaliações da Rússia. A Polônia deve entender que as decisões tomadas não vão apenas ajudar diretamente à Ucrânia, o que é uma coisa boa, mas também podem levá-la à linha de fogo direta, de países como a Rússia ou Bielorrússia, alertou em conversa com jornalistas.